O conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá, o caso que traremos por aqui hoje é um caso que teve bastante repercussão por parte dos meios de comunicação. É um caso bem antigo e igualmente bastante terrível. E pedimos, se por um acaso você que está assistindo este vídeo agora, se ainda não for inscrito, nos ajude em nosso projeto, se inscrevendo no canal e convidando os seus amigos para que se inscrevam também, assim fortalecendo o nosso projeto. Dito isso, vamos para a vinheta! João Acácio Pereira da Costa Ou simplesmente o bandido da luz vermelha Nascido no dia 24 de junho do ano de 1942, em Joinville, Santa Catarina. João ficou conhecido popularmente como o bandido da luz vermelha, devido a sempre fazer uso de uma lanterna. E essa lanterna refletia uma faixa de luz da cor vermelha, por isso o apelido. E com isso, o bandido da luz vermelha objetivava principalmente intimidar e assustar suas vítimas, pois já sabiam da chegada dele. O bandido da luz vermelha, como era conhecido, deixou a cidade de São Paulo, na época dos seus crimes, completamente abalada e assustada com tudo isso. Seus crimes ocorreram na década de 60. Mas vamos contar um pouco do começo de tudo isso. Ainda muito novo, aos 4 anos de idade, João ficou órfão. E nesse momento, juntamente com seu irmão, forçado por toda a situação, João e seu irmão vão morar com um tio próximo deles. Porém, esse tio, digamos, não era aquele exemplo, sabe, de pessoa legal? Ele fazia os dois garotos até mesmo trabalhar, sendo que João tinha 4 anos de idade, para pagarem o consumo deles de alimento, de coisas do gênero. Ou seja, esse tio forçava duas crianças a trabalharem para seu sustento. Já na adolescência, João sofre abuso de ordem sexual por parte de garotos que, segundo ele mesmo, não eram do seu círculo de amizade. Se tratavam de pessoas que, segundo João, eram seus rivais. E diante dessa situação, meio que sem saber qual seria uma saída para tudo isso, João acaba fugindo de casa, meio que sem saber que rumo tomar na vida. Agora, o então morador de rua João acaba cometendo alguns delitos para sua subsistência mesmo. Foi quando cometer pequenos furtos acaba se tornando algo corriqueiro na vida dele. E isso, logicamente, vai ao conhecimento dos policiais da cidade, que, ao invés de tomarem a decisão de realmente punir João pelos seus delitos, eles resolvem que o rapaz merecia uma segunda chance e simplesmente resolvem aconselhá-lo, para que com isso João mude sua conduta e igualmente melhore suas condições de vida. João resolve, então, seguir os conselhos dos policiais e resolve procurar um trabalho digno para sua subsistência. João acaba encontrando uma oportunidade de trabalho em uma tinturaria. Porém, já na primeira oportunidade, João digamos que ele não aproveitava como deveria. Ele acaba beijando a filha de seu chefe e, com consequência disso, ele acaba perdendo seu emprego por conta disso. João não desiste, pois ele acaba de aprender um novo ofício. E, percebendo que sim, ele poderia exercer uma nova profissão, foi então que João entra em uma segunda tinturaria para trabalhar. Porém, João trazia consigo muitos desvios de conduta. E, um certo dia, um cliente chega para deixar um terno na tinturaria. E João vê aquele momento como uma oportunidade. Sem que ninguém percebesse, João se apodera indevidamente do terno do cliente e vai até o cinema da cidade. E, com isso, acaba perdendo mais um emprego. Foi nesse período que João resolve sair do estado de Santa Catarina e se muda para o estado de São Paulo. João era muito conhecido pelos seus delitos cometidos na juventude. Talvez a única forma que ele tenha encontrado para mudar, de fato, a sua vida era essa mudança de estado. João decide, então, morar na cidade de Santos, que fica no litoral paulista. Como já era um hábito que ele tinha, resolveu mentir sobre suas origens. João dizia que vinha de uma família de muitas posses. Ele dizia que sua família possuía grandes fazendas e também dizia que ele era um homem bom, que ele era uma ótima pessoa. João, realmente, na cidade de Santos, pode ser considerado, sim, um indivíduo normal. Porque lá ele se portava realmente com muita normalidade. Porém, após percorrer os 85 quilômetros que distanciam a cidade litorânea de Santos até a capital paulista, tudo isso mudava e o bom moço desaparecia completamente. Quando chegava na cidade de São Paulo, João praticava os seus crimes como de costume e voltava logo em seguida para a cidade de Santos, como se nada jamais tivesse acontecido. João também era conhecido porque, em seus delitos criminais, também estavam desmanches e roubos de veículos. E estes crimes eram cometidos por João da seguinte maneira. Ele pegava um ônibus, desta vez com destino ao Rio de Janeiro. E, em seguida, ele furtava o veículo escolhido por ele. E, na sequência, fazia o trajeto novamente de carro. Somando todos os veículos que ele obteve sucesso em seus furtos, esse número chega a totalizar cerca de 50 veículos. João era uma pessoa que podemos considerar uma pessoa muito bem desenvolta para se comunicar com os policiais. Ele enganava os policiais. Ele acabava se passando por nada menos do que quatro assaltantes diferentes. O primeiro bandido em que ele se passava era o bandido incendiário. Esse bandido recebeu esse nome, pois sua conduta era de incendiar os corredores de casas por onde ele passava, com o intuito de assustar os moradores e deixando-os assim com muito medo. O segundo bandido em que João se caracterizava era o bandido mascarado. O bandido mascarado, como o nome mesmo já diz, fazia o uso de uma máscara, e seu objetivo era furtar joias e pertences pessoais das pessoas. O terceiro bandido em que João se caracterizava era o bandido macaco. Esse nome era devido ao fato de que ele usava um macaco de uso automotivo, para que pudesse arrombar as janelas das casas das pessoas. E o último e mais conhecido bandido, que foi o que o João recebeu a sua fama por ele, foi o bandido da luz vermelha. Que era devido à lanterna que ele tinha comprado justamente para essa finalidade, e que refletia uma luz vermelha. João tinha a sua vida crinal bastante agitada. Chegou até a realizar durante a semana, quatro assaltos. E os horários escolhidos por ele para praticar os seus delitos, era sempre durante a madrugada, entre as duas e as quatro horas da manhã. A polícia ficou completamente enlouquecida, diante de tantos delitos e em tão curtos períodos de tempo. E as acusações acabavam vindo de todas as áreas. Afinal, ele atuava tanto na perturbação da ordem, como nos crimes de invasão de domicílio, seguidas de furtos, como também estupros e homicídio. E os policiais estavam realmente muitos dispostos a resolver toda essa situação, pois não aguentavam mais tanta desordem ao mesmo tempo. Foi nesse momento que João acaba sendo considerado o inimigo público número um da capital paulista. João, que durante esse momento residia na cidade de Santos, acabava gastando todo o dinheiro que conseguia através de seus delitos, principalmente com as garotas de programa que trabalhavam na cidade de Santos. Em relação às vítimas de seus furtos, João sempre escolhia as pessoas com alto poder aquisitivo, que moravam em grandes mansões. E para que o seu plano tivesse mais êxito, a escolha de horário que João tinha para cometer tais furtos, era realmente um horário que se imaginavam que todos estivessem em repouso, que era das duas até as quatro da manhã. Outra coisa interessante que João fazia para realmente obter êxito em seus delitos, portar a energia das casas em que ele cometia os seus delitos, para que com isso impossibilitasse ainda mais a comunicação dos moradores para um possível pedido de socorro. E também, João era muito cauteloso em relação a se apresentar no momento dos seus delitos, porque ele sempre mantinha em sua face um lenço para que com isso dificultasse a identificação dele, e com isso mantivesse a sua identidade preservada. Outro ponto que devemos considerar em relação à personalidade de João era o quanto ele gostava de estar bem. João era sempre muito vaidoso. Ele estava sempre muito bem trajado. Ele se vestia de uma maneira a ser sempre notado por esse motivo. Gostava muito de cores vibrantes. Fazia uso também de chapéus muito bem feitos. E sempre costumava cobrir o seu rosto com um lenço de cowboy. E outro detalhe da caracterização, digamos assim, de João, ele sempre gostava de usar perucas. E em certas ocasiões, ele costumava até mesmo usar uma guitarra que ele havia roubado há algum tempo para poder se passar por um músico. Após muito empenho dos policiais, finalmente no ano de 1967, dia 7 de agosto, em Curitiba, Paraná, sua prisão foi possível. Após os policiais descobrirem que João havia adotado uma identidade falsa e respondia pelo nome de Roberto Silva. João acaba sendo condenado por nada menos que 88 processos. Sua pena foi fixada em 351 anos de prisão. Porém, no Brasil, não é permitido que uma pessoa passe mais de 30 anos em regime fechado. E foi o que João acabou fazendo. Ele cumpriu totalmente sua pena de 30 anos e após isso foi liberto por já ter realmente cumprido a pena máxima. E agora, já estando solto e liberto, no dia 26 de agosto do ano de 1997, João resolve então voltar para a sua terra natal, que é Joinville, Santa Catarina, e resolve também morar por lá. Sua presença na cidade foi bastante notória. Ele acaba se tornando uma pessoa popular. Sempre gostou de se vestir muito bem. Tinha o costume também de usar roupas vermelhas. Talvez até mesmo como uma referência ao apelido, que o deixou popularmente conhecido. E até mesmo as pessoas chegavam a pedir autógrafos para ele. E um fato interessante é que quando alguém pedia o tal autógrafo, ele escrevia a palavra autógrafo e jamais o seu nome. Neste período, após João sair da prisão, ele estava morando na casa de um pescador de favor. Em certo momento, o homem questiona o João sobre assédios que ele havia cometido contra sua mãe e também contra sua esposa. E foi quando João, que já havia cumprido a sua pena na totalidade, se vê diante de uma sensação de fúria, que acaba renascendo depois de tanto tempo. João acaba atacando o irmão do dono da casa que havia lhe abrido as portas e deixado morar por um período lá. Porém, dessa vez, João acaba mexendo com a família errada. No dia 7 de janeiro de 1998, detalhe, nessa data, não havia nem completado cinco meses que João estava em liberdade após ter cumprido sua pena na totalidade. E aos 55 anos de idade, João Acácio acaba perdendo a sua vida através do pescador que o havia acolhido. E o pescador Nelson Pischger põe um fim em sua vida com um tiro certeiro em sua cabeça. O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Desde o crime, Nelson esteve foragido vindo se apresentar hoje pela manhã na polícia. Eu contei tudo para o delegado o que vinha acontecendo. Desde a hora que eu saí do quarto distrito, que fui para o fórum, que eu cheguei em casa e já tinha se revoltado comigo, porque ele descobriu que eu tinha ido falar com o delegado. Ele já estava em casa me esperando para me matar. O meu irmão chegou na porta para acalmar ele. quando o meu irmão disse Oi, João, você se acalma, você depende de viver aqui, você não tem mais lugar nenhum para viver. Ele falou para o meu irmão assim Então vamos ser amigos que ele deu a mão esquerda para o meu mano e arrancou a faca na direita e tentou dar uma facada para o meu mano. E foi aquela hora que estourou o tiro. Atirei na direção dele e saí fora, saí. E não vi mais nada depois. O senhor já tinha essa espingarda em casa? Doze anos. Doze anos guardado atrás do guarda-roupa. Era do seu pai, né? Foi. Como é que vinha assim da convivência com João Acácio, as ameaças? O que ele vinha fazendo em relação à sua família? Olha, tudo começou com ele pegando a calcinha íntima da minha filha. Ficava o dia inteiro com aquela calcinha mascando na boca. Calça da minha mãe com 77 anos de idade. A minha mulher com a calcinha da minha mulher no banheiro fazendo uma criação com a calcinha. Isso muitas vezes que nós pegamos ele fazendo. Aturemos tudo isso e foi aturado. para tentar se... Nós estávamos tentando um jeito para ver se dava tempo do juiz e promotor para mandar para Florianópolis. Mas demorou por causa do Natal e o Ano Novo não teve mais como esperar. O senhor já conhecia ele? Não. Não, ele chegou tudo estourado da família dele que morava com o tio pedindo um pouso para mim para aquela noite. Foi onde a minha mulher recolheu ele fez os curativos tudo nele e deu uma roupa nova para ele que ele estava não se aguentava. Aí dei-me um pouso para ele e daí daquele dia para cá ele não saiu mais do quarto. O senhor se arrepende do que fez? Não se arrependo mas se eu não faço tinha ido da minha família no lugar. Entende? Então gente aqui vai as nossas considerações finais sobre este caso terrível por sinal podemos ver que o bandido da luz vermelha ele foi totalmente não só uma lenda mas uma vivência dos moradores de São Paulo naquela época com todos os seus crimes que ele cometeu com todos os terrores que ele passou para as pessoas né e podemos ver também que naquela época puxar 30 anos de cadeia cara tem que ser uma coisa assim né o crime dele foi totalmente difícil de se embolir né sim o que nós podemos observar também diante desse caso é que o bandido da luz vermelha era a frente de seu tempo tanto que ele conseguiu interpretar quatro personagens de criminosos sendo que era somente ele e deixou a loucura todos os policiais enfim ele foi uma pessoa muito inteligente até de certo ponto eu consideraria e como a maioria dos casos a gente vê que a primeira infância acho que rege tudo mesmo né ele ficou órfão aos quatro anos e acho que isso que sem uma estrutura familiar sem uma base é o tal negócio um exemplo do começo acaba fazendo todo o resto melhorar ou não né então acho que isso daí é uma coisa que a gente vê muito na maioria das situações é a infância totalmente conturbada né e um tio perdeu os pais o tio também era relapso com ele queria trabalhar enfim a vida inteira desde o começo foi errada sim né e como consequência digamos assim disso foi né até o final e até mesmo depois de cumprida sua pena total ele não perdeu a maldade que ele tinha contida dentro de si sim né então acho que é uma coisa terrível desde o começo e é isso gente espero que vocês tenham gostado do caso de hoje lembrando deixe seu like aqui embaixo sim se inscreva neste canal por favor deixe seu comentário esses dias a gente recebeu um comentário que a gente ficou muito feliz de uma pessoa que falou que é a vigésima primeira inscrita do canal e que lá pra frente ela vai lembrar a gente disso muito obrigado pelo carinho e vamos compartilhar gente pra gente conseguir subir esse canal exatamente e é isso até o próximo vídeo lembrando que eu sou o Marcelo e eu sou o Roberto e juntos somos os Casal Fir e é isso gente muito obrigado a todos e até o próximo vídeo até o próximo tchau 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 tchau